O que é um sistema de ERP? Mas só lembrando, a gente indica aqui um sistema de ERP que é o Bling, que é uma ferramenta excelente, tanto para lojas virtuais quanto para negócios físicos, que te ajuda ali tudo o que você precisa para gerenciar um negócio, além de fazer integrações com marketplaces e lojas virtuais. Enfim, o que é um ERP? Numa tradução aí significa planejamento de recursos empresariais. Essa é a tradução do ERP, que é um software que te ajuda a gerenciar operações diárias da sua empresa, onde ele integra várias funções e processos em um sistema centralizado. Essas funções incluem contabilidade, gestão financeira, gerenciamento de estoque, vendas, compras, recursos humanos, entre tantas outras. É possível com esse sistema que você consiga gerenciar todos os aspectos da sua empresa de forma integrada, o que garante que essas informações estejam atualizadas e precisas em todos os departamentos. Um sistema de ERP pode te ajudar a melhorar a sua eficiência e reduzir os erros do seu negócio, porque com eles os dados são compartilhados em tempo real, entre outras áreas da sua empresa. Além disso, esse sistema de ERP pode te fornecer recursos de automação para tarefas rotineiras, como, por exemplo, emitir nota fiscal, pedidos de compras e gestão de estoque, o que pode te ajudar a economizar tempo e reduzir os seus custos operacionais. Esses sistemas de ERP, como eu falei, o Bling é um deles, são amplamente utilizados por empresas de todos os tamanhos e de todos os setores, desde pequenas empresas até grandes corporações, e são considerados uma ferramenta essencial para melhorar a eficiência e a competitividade das empresas. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica aqui em gostei e também se inscreve no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos.